E o André Janones, ele resolveu rasgar elogios ao Tarcísio de Freitas, o motivo, o seu apoio à reforma tributária, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, e esse aqui é o Pé de Pano, ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo, e juntos vamos dar a nossa opinião isenta e totalmente imparcial sobre tudo o que acontece aí nesse nosso dia a dia, nesse nosso Brasilzão. Sem mais delongas pessoal, eu estou aqui no Twitter oficial do André Janones, arroba André Janones ADV, onde ele fala que é deputado federal eleito por 238.967 mineiros, apaixonado por Jesus, aluno do curso de doutorado em Direito UBA, esse aqui um grande apoiador do Lula. Ele falou o seguinte, abre aspas, Vários deputados do PL aqui no plenário estão me dizendo que votarão a favor da reforma. Meu muito obrigado ao companheiro Tarcísio de Freitas por este apoio, está fazendo toda a diferença. Juntos somos mais fortes, disse o André Janones. A postagem dele foi colocada aqui em 6 de julho de 2023, a 59 minutos atrás, às 6h35 da noite. Já chegou em 144 mil pessoas, e ele rasga elogios ao Tarcísio de Freitas, disse aqui, meu muito obrigado companheiro Tarcísio de Freitas, hein. E falou que graças a ele está fazendo toda a diferença. Juntos somos mais fortes. O Tarcísio de Freitas, agora parece que tem novos companheiros. Você viu só a pé de pano, novas amizades foram feitas. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. E você, pé de pano, é a favor da reforma tributária? Eu só sou a favor de uma reforma que é feita para o povo. Eu também, pé de pano, esta reforma aí não. Eu quero uma reforma que seja boa para o povo, porque o povo é soberano. Muito obrigado. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço! Acabou!